Vixe, mano, os caras botaram o Gui pra correr, mano. E aí, pai, tá apavorando o moleque aí, mano? Não, mano. É que eu queria colocar aqui, falei pra ele que eu vou comprar o Pão, já volto se ele quiser pôr daqui a pouco. Tô zoando, tá suave. É nóis. É nóis, meu truto. Boa pra nóis. Ih, confirmou. Suave. Ó, rapaziada, o Gui tá se perdendo nas quebradas, mano. Que perder, não sabe nem onde você tá, tio. Suave. Olha esse caralho, tá louco. Seu viado. Rapaziada, ó. Ó, o Gui chegou, eu vou empinar o Pão hoje também, pai. Não sabe de nada não, mano. Esse é meu. Cara, esse aqui é grande, viado. Porra, dá isso aqui pra mim, Gui. Dá isso aqui pra mim, esse cruz. O cara vai voltar, meu velho. Cara, você chegou malandro não, hein, viado? E aí, você não vai dar nenhum pra mim? Lógico que não, mas tem que ser um acento. Pra mim também. Caralho, isso aí é mó vacilão, viado. É, rapaziada, o cara já quer louco, porque o Guazela é pronto. Lógico. É zueira, caralho, né? Você não trouxe essas pesadas aqui, ó. Cadê, caralho? Aqui tá o papel do cara trouxe, mano. Ô, não pode te ler aqui não, mano. Aqui você tá... Tá louco, tio? É zueira. O cara não vai entender nada. Deixa a porta aí, viado. Ai, caralho. Porta aberta, os moleques que é mais educado, hein, mano? Cadê a porta aberta? É isso, rapaziada, marcha. Tô tonto? Aí, tô tonto, Gui. Vários relos mil graus, parça. Que liga. Aí, é da hora. Você pegou isso aí? Encosta, encosta, encosta. Rapaziada, Gui trouxe uns pipa. Segura aí, Pets. Mano, esses daí com a rabiola brilhosa é pique, hein, gado? Isso aí só você tem aqui. Eu vou roubar sendo aqui. Isso aí só você tem aqui. Não, não tá lindo. Meu Deus. Marxa. Cara, eu vou fazer dinheiro todo dia. Ó o serão, o serão. Aí, você veio com seu kit, hein, cuzão? Agora se roucou. Rapaziada, vamos empinar as naves agora. Vou subir um também. Demorou então, acompanha. Você vai me dar um desse com rabiola brilhante, gado? Vamos. Já vou colocar um teco. Marxa, acompanha. Aí, cuzão. Aí, Vuc, pai. Vuc é sonho, hein? Olha isso, rapaziada. Que é sonho, hein? Os caras não vão entender nada. Aqui os garbos da cara teada. Isso é louco. Trouxe até a carentia pra me assinar, cara. Foi? Mas pôs seu nome? Isso é louco. Aí, você arrancou, hein? Aí, aí, meu gordão. Aí é da hora, né? Aí sim. Olha o tamanho desse pipa aí, parceiro. Do pica pau. Olha aqui. Tá bem? Da hora. Tem que ter esse pipão aí, ó. Isso é louco. Muito pipa, troca. Marcha. Eu vou colocar no teco. Eu já tô acostumado com esse pipão. É isso. Ah, o cara vive disso. O cara vive disso. 24 horas por dia. Pô, parceiro, ele tava cheio. Pera lá, ó. Muito pipa, né? Isso é louco. Ele tava cheio demais. Passou lá no campo? Marcha, rapaziada. Acompanha. Olha esse cruz. Esses brilhantes aqui não dá, cuzão. Bagulho é roubacena, esses brilhantão. Eu acho difícil. Quem fez? Eu acho difícil, mano. Os malvadão. Cara, aí, todo mundo tem malvadão, mano. Malvadão é foda, hein? Olha esse. Aí, gente, olha aqui. Eu paguei nesse pipa aqui, mano, gordão. Chuta. Nesse pipa aqui. 15? Mais ou menos? Fala aí. Mais? Fazia 5 conto nesse pipa. Cada malvadão. O cara. Aí, os caras ficam ricos com malvadão, hein, gordão? 15, não. Ficam ricos, não? Ficam ricos, não. Aí, ó. Eu vou falar um negócio pra você. O malvadão... O malvadão... Sim, dinheiro deu sim lá pros cissão, lá pros pessoal, sim. Mas riqueza, não. Não? Fosse conhecimento junto amigo. Isso, fosso. Você é louco, me deu pipa. Bora. Você vai representar hoje, viado? Hoje, puxou. Não quero ver, já sobe esse daí. Na hora que eu subi esse daqui, você quer... Já sobe esse aí, então. Não? É. Leva a rabiola pra lá, viado. Vai puxando aí, Pets. Faz a boa. Coloca de acima. Pets, 15 segundos pra você levar a rabiola até lá embaixo. Vai. Se você decidiu pra mim, eu aceito. Vai. Vai, ele não pipa. Só que vocês não vão falar o que é. Hoje, hoje, o Pets não vai levar em nada. Vai, Pets. Vai vendo. Rapaziada, o Gui vai subir esse pipão aqui, ó. Acompanha. Rapaziada. Aí, do nada, eu vou colocar um pipão de um metro e meio. O tamanho, rapaziada. Mano, muito grande. Esquece. Macho. Um metro e meio, rapaziada. O caô vai subir aí. O caô vai subir aí, pô. Acompanha. Ô, Pets. O que você acha? Não sei, pás. É, eu acho que consegue. Não foda esse fio aqui, mano, ó. Vai atrapalhar, rapaziada. O que você acha aqui dentro do carro? Vou um pouquinho para frente. Trazendo aí, rapaziada. Vamos fazer lá. Esqueça tudo. O caô vai subir, mano. Olha lá. Mano, eu vou botar bastante vídeos aqui, mas não enjoa, tá? Mano, é porque eu tive que gravar bastante, rapaziada. Muito frio pra você. É isso, rapaziada. Eu vou gravar uns vídeos pra vocês também. Ô, acompanha o canal do Gui. Já se divulga, viado. Esquece. Segue o Gui. Moleque é mostro, meu fiote. Esquece, vai estourar. É brandão pipeiro, rapaziada. Caô vai deixar o link aqui na descrição. E é isso. Aê. Olha o cara. Deu? Puxar e correr, pai. Não, 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 não. Correndo, pra trás. Correndo, pra trás. Pode barrar aí, rapaziada. Baguinha correndo, pra trás, velho. Tá muito grande. É louco. E, rapaziada, bom dia. Beleza? Aê, grava aí. Vai correndo, vou sair com. Visão, rapaziada. Tu não vai cair, hein? Calma, vai cair, rapaziada. Você é louco. O pipa tá lá embaixo. Se liga, rapaziada. Baixa, mano. Não, vou correr, cara. Vai pra trás. Acompanha. Vai, 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 vai. Desce. Tá bom. Vai. Vai. Tira a mão aí, pô. O bagulho tá louco, mano. Vai morrendo, hein? Grava aí, grava aí. Grava aí. Vai. Subiu, rapaziada. Olha lá. O bagulho subiu. O filho já correu, rapaziada. Olha lá. Fica pau. O bagulho subiu. O bagulho subiu. Esquece, cara. Pica no meu pai. Olha lá, rapaziada. O que? Sai o carro. Sai o chica. Sai o chica. Descarrega. Está soltando, Linha. Esquece, rapaziada. Tá no alto, pai. Olha o tamanho do pipa, mano. Você é louco, rapaziada. Olha o tamanho do pipa, velho. Enorme. Olha. Agora ele vai pinar o pipa decente. Esqueça, filho. Chutei agora, hein. Você é louco, ó. Chutei, pai. Minha escadinha, rapaziada. Se liga aí. A minha escada. Chutei, pai. A força. Deixa eu ver a força. Deixa eu ver a força. É só correr, cara. Olha. Aí, rapaziada. Chutamos. Vamos passar a cirurgia agora. Tem cortante aí? Tem não. Esse cortante aí. Esse é o do cortante. O cara vai cortar. Agora chega pra cá. É pra cá. Não tem problema, não. Se cortar, cortou. Se cortar, cortou. Esbriga pro lado. Consegue desbicar? O bagelho é gigante, hein. Mas dá uns tocão, né? Deu uma dificuldade em estourar. Põe a carretilha no chão. É, rapaziada. Já vou subir isso daqui também, ó. Esquece. Rapaziadinha, agora eu vou passar um serolzinho. Tem que ficar, né? Descarrega. Pode ter, ó. Esqueça. Gordando serol. Gordando facão, cara. Gordando facão, passando serol. Ah, se os caras cortarem, mó atiração, hein, meu irmão? Ó, presta e gostosa, hein, meu? Olha a linha do mano ali, ó. Boa, né? Boa, né? Se liga, rapaziada. Mano, quem pegar esse pipa, parça? Vamos com, pai. Na moral, filho. Cusão. Um metro e pouco. É um metro e quanto, Gordão? Sei que é maior que o Petsch. Sei lá, mano. Ô, pra você ver como o bagulho é grande. Os caras arrebentam a vareta, mano. Mano, esse negócio pega uma força, mano. Olha isso, cara. Olha a linha de cara, rapaziada. Olha isso, mano. Vamos no Gordão. Só quando descarrega, ó. Já? Já fiz um grandão, já, em casa. Você que fez aquele grandão, ó? Mano, já fiz um feliz tamanho aqui, assim. É louco, viagem. É pesado, né? Olha o Petsch lá, mexendo no cerol. Tá tonto, Petsch. Vai misturando aí, Petsch. Que bagulho é aí. Olha os pipão, rapaziada. Mano, muito pipa, mano. Top. É louco. O do Gordão tá lá, isolado lá. Segura. Isolando. Não vai no controle, Cusão. Esquece. Esse cerol é do que, Gordão? Esse aqui é Haniken. Haniken? Vidro verde. Eu já passei, Petsch. Dá pra ver que o vidro... Aí, ó. Aí, Gordão, como que faz o bagulho pegar força? É louco, mano. Que isso? Pegar força? Não, faz. Só estica a linha, Petsch. Que negócio é o tamanho do pipa. Vai, Gordão. Passa o cerol aí que o bagulho tá louco, mano. Sabe que lado de mim, mano. Passa o cerol aí, cara. Ah, não? Não, Gui. É isso aí, cara. Não, mano. Eu quero subir também. O bagulho tá louco, mano. Deixa eu cortar. Os caras já ficavam malandrão, né, Gui? Cara, os caras já ficavam malandrão, né, Gui? Cara, os caras com o Gordão, o Gordão já traí. Não cortou na mão. Vem aqui, você cortou os caras na mão, cara. Rapaziada, vou passar um cerolzinho assim, ó. Se que não terminar, já mostro o cerinho. Esquece. Cortei um, o Gordão falou, nem vi, mano, eu cortando. Cortou um lotado, filho. E o meu estourou, mano. Quebrou a linha? Quebrou, não tô me errado, não. Foi mesmo? Quebrou. Vamos subir outro aí. Você é louco, rapaziada. Mó tristeza. Escolhe o que você quer subir agora. Você também cedeu o maior pra mim, viado. Não, mano. Escolhe o outro lá pra nós subir agora. Não, agora eu vou subir de resenha mesmo. Pequeno, né, o menor. O cara é foda. Ae, Gui. Decepcionei agora, né, viado? Ô, viado, o bagulho não dá pra desplicar, cuzão. O bagulho é gigante, viado. O bagulho é mó treta de desplicar, velho. Ele tá passando o cerol aqui, ó. Ah, cuzão, boqueta, pai. Não é, não? Ele tá dando risada porque ele perdeu o estando de linha, João. Caralho, mano. Foi mal não ter gravado já no piscinho, nem o pico estourando, mas é que não deu tempo, mano. Tava muito... Tava tonto com pipa. Demorou? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Vou ficando por aqui. Vou gravar um X1 ainda. Ô, Petro, assim que a gente vai perto de ir embora, a gente grava o X1 com o menininho lá. Demorou? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Gordão, por ter convidado nós. Veio de pouquinho tempo, mas deu pra tirar a resenha da hora e gravar bastante. Demora, rapaziada? Mano, segue lá o Gordão no facão. Ele que faz esses pipa da hora. Você que fez, pai? Todos? Qual pipa? Aquele lá eu sei que você ganhou, né? Do pica-pau, né? Do pica-pau. Aquele do pica-pau, foi o Fabinho que ganhou. Aí eu recebi e me deu de presente pra empinar. Aí é isso, mano. Tanto de pipa. E é isso, rapaziada. Quem quiser comprar um serãozinho, mano, dá um salve lá no Instagram do Gordão no facão. Não é não, pai? É isso mesmo. Como é meu grau. Que mesmo? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Convido todos vocês a deixar o like, se inscrever no canal. Chegamos em 200 mil seguidores. Fala tudo, Petro. Em um aninho de trampo. Estourado. É isso, rapaziada. Tamo junto. Menina Aranela tá na casa. Vou ficando por aqui. E é nóis, Camila. Vamos empinar os pipão agora.